Uma iniciativa quer incentivar a produção científica e a reflexão crítica sobre as desigualdades entre homens e mulheres. É o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso vai selecionar redações, artigos científicos e projetos de escolas públicas e privadas sobre o tema. Os ganhadores recebem valores em dinheiro, bolsas de estudo, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas. As inscrições vão até o dia 28 de novembro e podem ser feitas no site que aparece aí na tela.